Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com seus amigos, por gentileza. Vamos lá, galera! Hoje eu vou falar da formação do elenco do Cruzeiro para a próxima temporada de 2022. Quem chega, quem está saindo, quem volta de empréstimo de outros clubes. Então vamos lá, pessoal! Vamos começar falando primeiro de quem não terá contrato renovado no Cruzeiro. Henrique, Wellington Ney, Ariel Cabral, Rafael Sobs, Joseph, Keke, Léo Santos, Norberto, Flávio, Felipe Augusto, Giovanni, Jean-Victor e Rodolfo. Esses são os jogadores que não permanecerão no Cruzeiro em 2022. Agora os goleiros de contrato renovado, começando pelo Lucas França. O Lucas França fez dois jogos em 2021, tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2023. O Fábio. O Fábio fez 54 jogos em 2021, tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. E o goleiro Vinícius, tem contrato com o Cruzeiro até dia 8 de abril de 2024. Não jogou nenhum jogo na temporada de 2021. Zagueiros. Paulo, garantido para a temporada de 2022. Pode ser até que volte para o profissional, ele que fez quatro jogos em 2021. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2023. Eduardo Broque. A situação do Eduardo Broque está em aberta. Ele que tem contrato com o Cruzeiro até 31 de maio de 2022. Mas pode ser que algum clube aí queira levar o Eduardo Broque por empréstimo. Então, por isso que eu coloquei a situação do Eduardo Broque em aberto. Ramon. Coloquei em aberto também. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2023. Mas o Ramon vem sendo pouco utilizado aí pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Pode ser que o Ramon seja emprestado aí para algum clube. Agora os laterais. Garantido. Matheus Pereira fez 36 jogos em 2021. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dia 29 de junho de 2023. E está garantido para a próxima temporada. Giovanni, lateral direito. Tem futuro em aberto. Fez apenas um jogo esse ano em 2021. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. Agora um lateral direito aí que tem um futuro em aberto é o Raul Cáceres. O Raul Cáceres que pouco atuou com o Vanderlei Luxemburgo. Ele fez 28 jogos. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2022. Agora vamos para os volantes, galera. Garantidos. Adriano fez 43 jogos. Contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. Adriano garantido para o ano que vem. Lucas Ventura, o Nonoca, também garantido para o ano que vem. Fez 18 jogos em 2021. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. Romulo fez 46 jogos em 2021. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2023. Está garantido aí para a próxima temporada de 2022. Agora vamos para os meias, pessoal. Garantido. Marco Antônio. Jogos 11. Contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. Claudinho, jogos 28, fez dois gols. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dia 8 de 7 de 2025. Então o Claudinho garantido para a próxima temporada também. Quem fica de fora é o Marcinho. O Marcinho não vai ficar no Cruzeiro para a próxima temporada. Ele fez 32 jogos nessa temporada. Tem contrato com o Cruzeiro até 30 de 4 de 2022. Deve ser emprestado aí para algum clube. Vamos agora para os atacantes. Garantido para o ano que vem. Marcelo Moreno fez 22 jogos em 2021. Seis gols. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. Coloquei garantido, mas pode ser que tenha alguma sondagem aí de um outro clube. Então a gente não sabe aí a situação do Marcelo Moreno. Bruno José. Fez 45 jogos com a camisa do Cruzeiro. Fez dois gols. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2024. Então garantido para a próxima temporada. Futuro em aberto. Atacante Dudu que veio emprestado pelo Primaveras. Ele fez nove jogos e nenhum gol. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. Futuro em aberto aí do garoto Dudu. Vitor Roque. Garantido para a próxima temporada. Ele fez cinco jogos. Ele tem contrato com o Cruzeiro até 23 de 5 de 2025. Então está garantido aí para a próxima temporada. Thiago. Tem 29 jogos. Quatro gols aí na temporada de 2021. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2023. Garantido também para a próxima temporada. E o Vitor Olek. Jogos. Dez jogos. Gols. Dois. Assistências. Três. Está garantido também para a temporada de ano que vem. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 5 de 2022. E o Zé Eduardo. O Zé Eduardo tem futuro em aberto no Cruzeiro. Não fez nenhum jogo pelo Cruzeiro nessa temporada. Tem contrato até 23 de janeiro de 2024. Deve ser emprestado aí o Zé Eduardo. Jogadores que voltam de empréstimo aí. Tem o Vinícius Popó. Esses jogadores que eu vou falar agora que voltam de empréstimo. Tem futuro em aberto também no Cruzeiro. Vinícius Popó. Tem um contrato até 10 de abril de 2024. Tem o Alan Ruschel, lateral esquerdo. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. Tem o Arthur, zagueiro. Tem contrato com o Cruzeiro até dia 29 de 6 de 2022. Tem o Gustavo Risse, zagueiro. Que tem contrato com o Cruzeiro até dia 31 de 12 de 2022. E tem o Laércio, atacante. Que tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. Agora garantido. Rafael Santos tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2022. E Ayrton. O Ayrton que em volta de empréstimo aí do Ceará. Deve ser utilizado para o Vanderlei Luxemburgo na temporada de 2022. Tem contrato com o Cruzeiro até 31 de 12 de 2023. Agora quem chegou na toca da raposa para o ano que vem. O zagueiro Maicon, de 33 anos. Veio do Al-Nazar, da Arábia Saudita. E o Matheus Silva, zagueiro, de 26 anos. Veio do Ituano, de São Paulo, para o Cruzeiro. Então, esses são os bastidores do Cruzeiro até o momento, pessoal. Quem vai ficar na toca, quem vai sair. E é isso aí, pessoal. Tá falado, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.